oi todo mundo tudo bem é gente hoje eu vim falar é esse tempo atrás eu postei um vídeo né mostrando o banheiro público é aqui do japão aí é ai não tô me lembrada quem foi é eu vou deixar o nome dela aqui tá no nome do seu nome vai dar aqui tá minha linda então assim ela falou pra mim que o banheiro que eu filmei tava muito tava muito bonito tava ótimo por causa que os banheiros do público do brasil são muito sujo que dá até nojo de entrar aquela lenta aí eu peguei pensei comigo nossa é assim porque aqui no japão gente todos os banheiros públicos você vai até mesmo aqueles banheiros que você vai lá no meio do nada sabe que você vai estar viajando assim no meio do mato aí você encontra um banheiro público lá que não porque nem tem papel higiênico nunca vai ninguém o banheiro é limpinho ou então até mesmo aqueles banheiros de parque assim né aquele parque que eu fui é um parque bem movimentado que está cheio de gente cheio de qualquer tipo de gente então é o banheiro é sempre organizado porque aqui tem algumas pessoas que trabalha com isso que sempre tá sempre tem gente fazendo faxina nos banheiros públicos e sempre lá tem uma praquinha escrito assim manter o banheiro limpo sabe então é todo mundo né os que usa o banheiro também sempre tá mantendo o banheiro limpo até as crianças daqui as crianças não são rebeldes sabe gente por mais que seja as crianças mais as da adolescência mais rebelde que seja não deixa o banheiro sujo eu quero falar sobre mim gente uma coisa para vocês que vocês nossa fala nossa sério mas é sério gente eu vou falar para vocês que eu nunca entrei no banheiro público no brasil você acredita pois é isso é verdade sabe eu nunca entrei em um banheiro público lá no brasil então eu não sei como é que é não posso falar porque eu não sei mas pelo que eu li no comentário que muitas pessoas me falam que o banheiro público no brasil tem até cocôs pelas paredes todo lugar tem como sentar então eu falei vou fazer um vídeo falando que eu nunca entrei no banheiro público no brasil pois é pois é pois é a patrícia já tá quase chegamos 40 anos daqui 5 anos chegam os 40 mas eu nunca entrei no banheiro público no brasil verdade 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 então então gente que tal vocês aí que faz vídeo você tatiana você quem sabe você tata poderia fazer um vídeo mostrando que banheiro público aí no brasil porque eu tenho curiosidade sabe de ver o banheiro público aí no brasil banheiro dos parques sim sabe então então se você puder tati se você tiver assistindo esse vídeo faz para mim favor que eu quero assistir ficar aí muito feliz em poder ver o banheiro público aí do brasil porque eu não conheço banheiro público no brasil você acredita pois é meu tava ali no comentário e até falei comigo se nossa eu nunca vi um banheiro público no brasil como sou atrasada mas então gente é o vídeo de hoje foi esse foi só pra falar pra você que eu nunca vi banheiro público no brasil e se você aí grava vídeo se você tá no brasil grava vídeo por favor tira essa minha curiosidade eu quero muito ver o banheiro no brasil então gente o vídeo de hoje foi esse vídeo bem assim sem conteúdo nenhum mas eu queria falar pra vocês uma coisa que vocês não sabem sobre mim e eu vim falar tá bom então tá bom gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar em gostei para mim compartilhar esse vídeo para me ajudar em divulgações eu espero você aqui no meu próximo vídeo muito obrigada por assistir em beijinho tchau tchau Tchau, tchau.